Estão ao vivo pessoal, firmezinha aí, Brawl Games com umas vagas vizinhas. Kenshin Impact, estamos na parte 14, ontem a gente jogou bastante, conversando com o pessoal lá, e é isso, a gente vai jogar aqui. Ah, você viu aqui tá de dia, sabe que quando eu faço jogo de dia, eu tô gravando aqui tá de dia, né, então o cenário de dia foi só que é bem interessante, até de apresentação, fica de acordo com na hora que você tá jogando. Será que meia tarde assim, tá assim pouco, seis horas, fica meio, assim meio, quase dando pôr do sol? Pode ser, né. Continuar aqui que eu ia pensando em fazer, a coisa até tava vendo qual vídeo eu parei, né, a coisa foi na parte 15, tem seis meses, né, que eu faço, que eu parei com a série, tenho que voltar com ela. É um jogo que tem 24 gigas, é bom, né, às vezes, jogos pra poder dar uma limpada no HD. É igual, eu quero ver se, quando a série Gustavo voltar, quando ele voltar, fazer, voltar de novo pra resolver as coisas dele, pra gente já, trouxe pra ser antes do Cyberpunk, pra gente ir focar, pra gente ir focar, pra gente focar no Declore logo, e zerar logo o Declore. Porque esse aqui a gente vai jogar o Declore, e tem tanto tempo pra jogar o Declore, pra gente zerar logo, que precisa de espaço. Tem até que a gente tá combinando de cuidar o Declore, pra cuidar o... apesar que não é do Fortnite, que eu já joguei, né. Falei que continuar daqui, ó, aí. Deixa eu cuidar aqui, aí, pra cuidar só que eu acho que não vai dar até o que, o Cyberpunk vai vir aí, e pra mim prioridade é o Cyberpunk. E eu vou usar de muitos espaços pra ele. E a gente gastou pra caramba de dinheiro, esse negócio de level, pra poder upar os bonecos e... Olá, bom ter... Antes disso, vamos... vamos testar essas bonequinhas aqui, pra ver. Vamos testar eles, querendo chegar a testar os outros, chegar a jogar um pouco, esses aqui não chegar a jogar não. Vamos ver aqui, o que que se sucede com esses bonecos aí. A gente vai juntar, mas tenta pegar de novo, quem sabe a gente vai os bonequinhos. É uma... Cree... Só especializa atender o melhor do poder ilimitado. As explosões estão jogando nas bombas. A habilidade deixa raça... Deve delimitar bombinha, só precisa ter que pode explodir até. Todoco? Todoco, where are you? É uma meio alfinha, sei lá que cara de raça que ela é. É, esse aqui não tem de bomba. A gente que ela corre... É uma... A gente que ela corre com os braços e os bonequinhos, tipo... É uma rota... Não, não é para trás, tipo... Ah, essa aqui é essa que veio para ser a cavali do jogo, velho. Tem muita gente que ela corre também. Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Tinha bastante, mas acho que ia ter o... Mas é boa, hein? Vai ser boa, hein? Eu não quero muito dela, não, hein? Ai, velho, deixa eu ver o Big Bomb do... 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 Ai, que boneca pelona do cacete, velho. Quanto que eu falei? É boa, hein? Taca as bombitas e fica só... Pum, pum! É, essa aí vem pra ser a Kaui do jogo, né? Junto com a Paimon, né? Que a Paimon é uma Kaui chata pra cacete! Eu quero comer! Me dá bolacha, mano! Que os caras começaram a fazer o meme! Eu quero comer! Me dá bolacha! Eu não quero não! Nossa! Das três! Sério? Eu tenho a seguir toda vez que eu usava de ter isso? Eu quero resgatar os plenos, né? Eu compreitei, né? Nossa! Que demora! Nosso loading desse jogo é muito demorado, velho! Olá, bom conhecê-te. Meu nome é Xiangling, eu sou chef de Liyue. Meu lugar favorito é o chiquinho, eu quero dizer, a cozinha. Eu pratico muito difícil, mas eu ainda me sinto nervosa quando me apresento. O Odin nesse jogo é uma coisa que é meio... é um ponto fraco dele. Apresentação do personagem. Quando as habilidades elementais de Xingqiu acertam os inimigos, eles irão performar uma chuva de espadas que protege a eles e seus aliados. Sua supremativa trabalha com lâminas do arco-íris, que irá imediatamente evocar número máximo possível de chuva de espadas. E efetuar ataques consecutivos nos inimigos fóssil, Xiangling e seus aliados. A mulher de espada, não é? É uma mulher de espada, não é? Ah, parece que é muito boa. Eu a tira lá e pague. Oh, pico a diga-dem lá, hein? O que é isso? 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 Esses primeiros é bem maior disparatos que os dois juntos. Essa ela tá com a bomba de longe e as bombas dela atira bastante. E a moleque que acho que não é muito bom de perto mas de longe. 단, tipo um arqueu só que taca a bomba, né? Acho que não tem nenhum moleque desse tipo que taca bombas. Tem uma magra, tem uma de espadão, uma de espadão, duas de espada normal que o cara é de gelo e a outra de vento. principal que também pode ser de pedra dependendo do lugar que você tiver a arqueira, a outra arqueira de raio, a barba que é uma magra e a lisa que é uma magra só que uma de água e outra de gelo, não de gelo não de raios deixa eu resgatar aqui os bagulhos olá, bom te conhecer, meu nome é Xiangling, eu sou chef de Liyue, meu lugar favorito é o chiquinho, eu quero dizer, a cozinha eu vou ver isso, eu vou me ajudar, eu me amuse eu vou ver isso, eu vou ver isso eu vou ver isso é negócio, se seguir também a gente segue depois depois que eu terminar a live e fazer as coisas, que como eu estou só no PS4, eu não consigo mexer direito na Twitch só, não consigo mexer depois, mas se seguir aí que negócio, se seguir eu sigo, eu até sigo só suave, e aí, ué, então, beleza fica um joguinho aqui, né é, tô tentando fazer um negócio ontem, na live de ontem, não consegui fazer, dá pra liberar a Shaolin tem que fazer um negócio que não dá, os bonecos não tem nível, velho beleza, mano, tamo junto que coisa tem que tá, né, que tem que ser pequeno, tem que ter que crescer, a gente precisa dos 5 seguidores, né então, a gente ajuda aí, a gente segue, a gente também, a gente segue também, a gente dá ó, vamos continuar aqui, a gente parou ah, né, pera, pera, tem as missões diárias, né pera, deixa eu voltar aqui tem que fazer as missões diárias, eu já ia esquecendo, velho ah, não, tá do outro lado, ah, não por quê? porque eu fui liberar do outro lado, as missões desse outro mundo é muito chato fazer opa, tá aqui, ó a gente tá mais perto vamos lá deixa eu dar viagem rápida aqui quando tu vai viajar, fazendo viagem rápida eu vou ver no comentário aqui que eu tô sem PC aí, é uma boçanha usar PS4 não sei comer assim é difícil, né é, até, é tem que tentar, né, chegar, né tem que chegar no segundo seguidor, né três pessoas assistindo com frequência pra gente pegar o afiliado, né quando tiver com PC eu consigo, eu consigo fazer essa meta de três pessoas assistindo pelo menos eu com meu PC eu consigo uma, né porque aí você, quando você, aí vai só vai ser o problema as outras duas, né se eu tô sem brain, tô sem celular, se meu site tiver internet eu colocava também, já ficava duas, né aí só faltava mais uma tem uns esquema pra poder cuidar, né o pessoal ensina, né o meu meu conseguiu assim, no começo essa meta, né se ele conseguia os 50, né pra pegar a afiliada 50 e mais essa meta, três pessoas assistindo, né tá complicado vai vai, né o problema é competir com os pessoal grandão lá, né que... ainda mais que eu peguei o cybercoin o problema que eu tô esperando só... só der o tempo que eu baixar ele, né que... aquele negócio que eu peguei na pré-venda que ele vai saber se eu vai aumentar aquele jogo é que... que... hoje em dia, velho praticamente se você pegar na promoção o jogo é na pré-venda isso que é foda eu não gosto de fazer pré-venda mas tipo... infelizmente pra pagar mais barato você tem que fazer isso, velho hoje em dia tá uma bosta foi meu último dinheiro que eu tinha agora eu tô deixando dinheiro pra gente pegar um celular tá, preciso não sei lá vou até esses bichos aqui pra... faltar um pouco de venda mas não não, 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 não ai... ai, não, ai, não, ai, não ai, cadê, 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 cadê Ai, eu tenho que trocar os bonecos, velho. Ah, peraí que eu tenho que fazer os negócios dos bonecos. É porque eu já upei o boneco no máximo. Eu fui tentar fazer o desafio da Shaolin. É Shaolin? É, deixa eu ver o nome dessa boneca que eu esqueci o nome dela. Eu sempre esqueço, não sei se é Shaolin ou Shaolin. Hello, nice to meet you. My name is Shaolin. I'm a chef from Linhue. Hello, nice to meet you. My name is Shaolin. Mano, isso, mano. Tipo, eu consegui fazer o 1, Consegui fazer o 2. Aí no terceiro, consegui passar o primeiro do terceiro. Você tem que chegar no terceiro. Só que o segundo não dá tempo. Eu tenho um monte de boneco forte. Nível 45. Meu nível da minha boneca no máximo é 40. Pra eu conseguir chegar nesse nível. Só quando eu chegar no nível 25 de aventureiro. Pra eu liberar mais coisas. Tem que progredir no jogo. E upar o nível de aventureiro. Pra poder conseguir que tenha o nível do boneco, nível de aventureiro e nível do mundo. Por isso que esse é um RPG. É até interessante, velho. Aí a gente tem que upar. Por exemplo, o boneco. Eu já cheguei no nível 40. Mas eu só vou conseguir upar a principal. Quando a gente chegar no nível 25. Que eu preciso desses itens. Já tem quase todos. Só falta esse outro. Só no nível 25. A gente fica sendo estranho. Ela ainda dá pra upar. Só que tipo, não sei se vai dar pra conseguir. A gente vai pegar os bonecos de nível 45. Que tem jogo que você consegue. Com um boneco com nível menor. Consegui tipo, acho que é no Decru. Com um nível menor. Com um nível menor do carro. Você consegue completar uma corrida no nível maior. Já nesse aqui. Já nesse aqui. Igual. Eu queria ocupar ela também. Lá pro nível 30 e pouco. Mas não dá. Preciso desse negócio. Que é minha healer. Ela é minha healer. Aí tem o boneco de gelo. Ele dá pra aumentar. Tem a espaduda. Que eu consegui atingir no negócio que ela teve. Aí tem a. A maga. E a alta da espadão. Que eu acho que eu vou trocar no lugar da principal. Porque a principal upe e não upa mais. Então tipo. Era só assistir algum bicho bem forte. Pra precisar. E eu. Eu coiso. Mas acho que eu vou fazer isso. Trocar. Pra fazer. Pra poder o pau dos outros bonecos. Né. Porque eu não vou ficar tipo. Gastando. Tipo. Eu só não sei se dá pra tirar. Né. Vamos ver se dá. Não dá pra trocar. Véi. Eu vou te proteger. Ah. Dá pra trocar sim. Véi. Eu vou te proteger. Ah. Então. Não. 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 Tem o que fazer. Véi. Eu tenho sempre uma falta. Né. Que eu vou upar ela. Ela. De coisa. Eu vou precisar de uma. Boneca forte. Só que a minha boneca é muito forte. Né. Tipo. Esses bonecos são bem mais fracos. A barba também. A gente. Também. Acho que também eu vou trocar. Porque eu ainda não tenho item pra upar ela. Cadê? Qualquer outra mesmo. Essa aqui não dá que eu voltei pra expedição. Seria interessante colocar ela agora. Então vai a Lisa mesmo. Aqui. Deixe-me ajudar. É que o problema do golf dela é que o golf dela é mais defensivo. Ah. Ah. Deixe-me tudo. Ah. 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 Mano. Ah. Ah. Pra ver que o meu boneco está muito mais forte que os moleques não é. Porque a minha mulher que tem a matar esses moleques faz tempo velho add. eu tenho que usar o mago chato do caralho, ele tem que matar o mago, o mago é o corpo dos aliados dele quero, eu vou botar o mago, mano tem um arqueiro me enchendo o saco, meu Deus vai ficar ai seu camper E aí a matança que menina que eu acho que e aí e aí e aí e a pede né e botar o caído eu acho que eu sei lá miserável eu não gosto de campo eu já faço isso aqui como é que eu vou matar esses campos e o mago viu depois os campos que ficar com o de longe você bate e vai rir ano né quando é um negócio é bom você vê que a ver sua boneca a nível 40 é bem mais forte aqui essa aqui nossa parou o sacrifício que tem para matar um ano para matar um boneco deixa ver se alguém comentou mais alguma coisa aqui rapidão só para colocar aqui o negócio vai ajudar o outro, se ajudar o outro também, que negócio, igual aquele esquema que ele tem para crescer né depende, se eu for para o computador aí sim você vai ver um monte de gente que vai vir, vai ter uma webcam vai ser bem melhor quando dá um tapa aqui no canal da twitch aí vai vir bem mais gente ai que bolsa, olha que bodega o bagulho está nos lugares que eu nem, ai vou ter que ativar isso aqui e ativar isso aqui tem que ativar nos lugares que possam ter missão, vamos fazer essa aqui que essa aqui está mais perto né eu tirei minha boneca com esse foco porque ela está no nível 40 é que eu fiquei opondo demais, foi assim na raça batendo nos bonecos e tal mas ai precisava tirar para completar as masborras lá mas nível 45 não tem nem condição e até minha boneca que é mais forte não consegue nem tirar a pé dos caras só talvez eu colocar quando todos os bonecos no 40 eu consiga eu queria liberar a charlinha ai eu ia ter mais um boneco, ia ter oito, ia ter dois squads né podia fazer dois squads então vou limpar então O que é isso? Ah não vai dar tempo não, eu acho que vai deixar ele aqui Ah não vai dar tempo não 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 Ah meu deus isso que é foda Ah nossa Vem um pouco mais perto 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 O que é que é na água? Na água é uma desgama Eu faço aqui Derrubo todos dentro do ar E aí E aí E aí E aí E aí E aí o problema é esse esse é o problema aqui do fundo esse boneco do fundo fica muito longe eu não 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 lá vai tomar no o velho que droga e já não faz isso droga velho não vai dar tempo não vai dar tempo não vai dar tempo não tem que ter um bicho para mexer o saco agora certo meu gente sai daí isso é interessante a menina de raio agora e aí 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 o negócio aqui e aí não gostava eu sabe nunca conheço que tem esse jogo então a descer de ator não vou entrar jogando chave para entrar no meu corpo não estou jogando quase um modo que eu tô jogando online come a little close come a little close e aí o moleque não vai velho caramba o que que é isso aqui? deixa eu ver, não, nem sei quem é Alice, nem sei quem que é velho não, não sei, vou, não, não quero deixar a palha entrar, nem conheço ah, acho que eu caí de cabeça, fazer ele cair de deserto, vamos ver ai, olha lá, não... vai ele, viu ah, ia, ia e ver se eu já faço um negócio com o cair de já já adianta o que é a vida a saber quanto fazer essa merda só que não é obrigatório então vou fazer vai perde logo, cansei, que coisa chata que ele tem porque esse negócio não eu acho que eu ganhasse alguma coisa importante né já vale, já vale, carne, 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 carne tem um negócio ali, o que é aquilo? é baú? se você quiser roubar o baú eu pego não, 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 não só o gel fazer aqui, acho que to mais claro que esse seja mais de boa fazer um 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 e aí e aí e aí e aí e aí Ah, que beleza, depois eu te mato mais. Espera aí, a gente precisa matar esse bicho. Ai, boneco chato de raio, cara, cadê o outro? Ué, quem tá me dando coisa de raio, sendo que não esteve aqui, eu nem entendi não, ó. Vamos pro próximo desafio. Cadê? Ai, meu Deus, meu Deus. É. Ai, tá aqui, mas a gente vai aqui, ó. Cadê o Kaze, mais ou menos, se eu vou desafiar pra cá, o bagulho é mais ou menos fácil. É, aqui mesmo. Será que ele aguenta nada do outro lado? Ah, vamos lá. Não, não quero enfrentar esse bicho, não. Você é bom pra upar, né? Vamos ver se esse aqui eu acho que eu não tenho, não. Eu tenho que deixar nenhuma estona se tornando. e aí 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 a boneca de raio chato do caralho porque Science aqui o sá fico de uma coisa que eu conver줘 um raio stuck para eles Ah, vamos soltar isso perto do boneco, dá dano mesmo. O bom é que ela cura, né? Ah, não é? A gravar é a classe o vídeo, né? De maneira que eu não consegui. Não estava a ser forte. E ai meu deus. 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 Cadê? Cadê o baú? Ué? Tinha um baú aqui velho? Ah eu matei só por causa do baú. Eu quero o baú. Ah para uns negócios. Ah que beleza. Esses bonecos não tem nada ali com baú. Ai que caramba. Eu matei tudo isso de graça. Isso aqui é bom para aqui embaixo. Uma só. Só dá uma. Acho que a Jean também é uma boneca. Que sai com uma só. Só que ela tem espada pequena. Ah meu deus. Ah essa foi essa. Olha que foi da porra. Mas que estamos usando você? Não. 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 Não eu matei esse mago no G. Esse mago só ainda. Eu vou lá. Tá vendo? Os aim saiu voando. Esses itens a gente pode upar outros itens. É bom você pegar itens de nível 1 que eles servem de craft para poder upar os itens. Ah, parece que está lá em cima o bagulho. É bom que os moleques compartilham todas essas pedras ali. Ah, tem o bagulho que eu vou ficar ali. Espera! 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 Vai sendo bem ruim já. Nossa, mas ninguém joga nesse jogo. Vai ser muito bizarro. Vai ser meio engraçado. Não diga isso. Boris, eu quero entrar em cima de você. Não quero falar com os bonecos, não. Venerador de chá. Deixa eu ver o que esse cara... Que usou? Esse chá está meio caro, hein? A pandemia, o chá ficou caro. Não, não quero. Eita porra! Não quero começar com NPC, que eu vou pegar o item. Eu prometo. Uma vez que estivesse fora do Leroy. O mundo é um túnel. Parece que eu vou pegar aquele bagulho. Ah, eu vi um bagulho. Eu acredito que você não pode continuar com mim. Agora ela está mais forte. Eu estou com o arco. Ai, que bom. Já fiz aí. Já consegui. A gente está quase para o mínimo 22. A gente precisa chegar no 25, né? Agora aqui é... Para a gente fazer as bênçãos, né? Para a gente aumentar a estamina, essas coisas. Aí vai em cada região dessa aqui. Essa aqui é a da pedra, né? Se eu for da rocha, se eu for nesse aqui... A habilidade da minha boneca vai ficar de bosta ao invés de ficar de vento. Ah, isso é mais como isso. Esse barulho está lá em cima mesmo, sério? Ai, meu pai amado. Nossa, as missões secundárias estão tristes de fazer, velho. Pior que as missões primárias, velho. Não, missão de área, dizer, né? Olha, tem outra. Tem outra aqui, ó, também, ó. Eu não vou subir lá em cima, não. Eu tenho uma aqui perto, velho. Eu tenho que subir para lá, mano. Eu sei lá, miranha? Tem que ver se eu vou conseguir ter estamina para subir tudo isso aqui, velho. Eu não quero passar. Eu não quero passar aqui. Tem um caminho, velho. Eu não quero passar aqui. Eu não quero passar aí, velho. Eu não quero passar aqui… Indo para o lado da eixo Brasil ainda. Eu não quero passar aqui, velho. Não! Ah, que dó! Ah, eu julava que ia ter alguma coisa para fazer isso aqui. Vou deixar o pau aqui. Não é muito suficientar nada não. Cadê? Vou pegar ele. Vou pegar o pau aqui. O que é o pau era? Apesar que eu não sei se ela vai ficar tão forte com a minha principal. Baú. Não sei se esse baú é aleatório ou se ele está indo para todos os aleatórios. Vou pegar o pau aqui. Eu quero pegar o pau aqui. Eu quero pegar o pau aqui. Ela vai trocar a barba. Não vai precisar. Vou pegar o pau. Eu vou pegar o pau aqui. Eu vou pegar o pau aqui. Eu vou pegar o pau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? De volta. O que é isso? 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 Você está aqui para jogar comigo? Eu acho que você está na hora Ah, mas eu não queria que eu possa estar com você. Ah, mas eu não queria que eu possa estar com você. Até agora. Mais a mão de um antigo também. Ah, fica para fugir, ou coisa ruim. Apenas como a pedra! Vamos lá, vamos lá. O que é isso? a nova coisa a nossa se esse bagulho é resistente que se ela que só quebra as pernas o o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.